O que é o professor de Sociologia no Egito Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Alagoas, é doutorando em Ciências Sociais, é mestre de Sociologia pelo Estado Federal de Alagoas, trabalha em grupos de investigação como o grupo de pesquisa de filosofia, política e economia e também o núcleo de estudos e pesquisa sobre sociedade, ver, organização e mercado. Os seus interesses situam-se nas áreas da sociologia religiosa, do mercado de bens simbólicos, sociologia de poder e retornamento deles. Primeiro eu gostaria de agradecer não só o convite participado de mim, como também a recepção que tive quando cheguei aqui no SES, agradecer especialmente a organização do evento, a pessoa dos professores, o professor Tereza e o professor Tiago, além de outros demais que estão na organização desse evento. O trabalho que eu venho apresentar hoje, ele é, na verdade, uma pequena síntese do que eu venho fazendo no trabalho de doutorado, junto ao Nespan, que é o grupo que analisa basicamente mercados e eu fiquei responsável desse grupo para analisar o mercado religioso no Brasil. E, analisando o mercado religioso, eu aproveitei para pegar dois conceitos que eu acho primordiais para entender a ideia de mercado dentro da religião, que é a questão do trabalho religioso e do campo religioso. Portanto, eu vou ter que voltar um pouquinho na história, e aí, vamos organizar isso aqui, devido ao tempo, basicamente na Constituição de 1824, artigo 5, que é um modelo constitucional que vai dizer o seguinte, a religião platônica, a posta única romana, continuará a ser a religião do Império. Nesse modelo aqui, nós estamos no Brasil imperial. Todas as outras reuniões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas, para isso destinadas, sem forma algum exterior, de tempo. Ou seja, continua naquela parceria direta da lei do quadrado, colocando o catolicismo como religião oficial no Brasil. E aí eu vou dar um salto para 1889, nova Constituição, abertura, então, ou melhor, separação entre igreja e Estado, e, consequentemente, uma maior abertura da participação de denominações que já estavam no Brasil e outras que vieram via missão. E aí eu vou me localizar dentro da igreja, que eu estou analisando, dentro desses conceitos de mercado, trabalho e campo religioso, que é justamente as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, elas vêm para o Brasil via missão, na verdade, são dois missionários que se colocavam como batistas, foram recebidos numa igreja batista, mas, nos fundos dessa mesma igreja, começaram a praticar cultos que tinham conotação pentecostal. Ou seja, dentro de uma própria instituição protestante histórica, eles começam a fundamentar o modelo de culto que tem outro viés, ou seja, o exercício efetivo dos dons do Espírito do Santo. E aí, vai ter uma coisa curiosa, porque, em 1911, justamente o momento em que há ruptura, eles saem da igreja batista, com mais ou menos 18 membros, e fundam, no galpão de um irmão que se prestou a ajudar-nos, é uma igreja por nome de missão da fé apostômica. E aí, com o desenvolvimento desse pequeno salão, foram nascendo outras ramificações, inclusive, no Pará, onde eles estavam, houve a crise do ciclo da borracha, então, o que é que aconteceu? Muitas pessoas que tinham ido ao Pará, trabalhar, tiveram que voltar para as suas regiões, então, levaram essa mensagem que o senhor Gunnar Wiggen e Daniel Berg tinham comentado para eles, e, a partir desse momento, começa a se expandir o mercado religioso pentecostal no Brasil. Com um detalhe interessante, esse modelo, que os dois eram suecos, é um modelo de implantação um pouco mais progressista. Em que sentido? De participação feminina, e aqui eu vou colocar uma pessoa que é fundamental para a gente analisar participação feminina no modelo pentecostal. É, e aqui eu vou passar um pouco que o tempo vai, vai ser muito curto, esta senhora aí, chamada Frida Wiggen, que, no caso, é casada com esse moço aqui do meio, pastor Gunnar Wiggen, fundador das Assembleias de Deus. No caso dela, a gente vai pensar o seguinte, é uma figura acessória ao marido? Não. A quebra de protocolo aqui vai ser total. Em que sentido? Ela, efetivamente e historicamente, na minha modesta opinião, foi o modelo de perfil pastoral nas Assembleias de Deus. Em que sentido? O Wiggen, ele comumente ficava doente devido às pequenas viagens que fazia na intimidação das igrejas. E quem ele deixava responsável pela manutenção dos pequenos templos, ou melhor, do templo central em Berendim do Pará, tanto quanto o templo que ficou também instituído por ele no Rio de Janeiro, quando ele nos foi passando Cristóvão. A senhora Frida Wiggen, não na condição apenas de pregadora, de evangelista, mas na condição também de gestora daquilo local. Isso é um modelo histórico dentro das Assembleias de Deus, que foi, na verdade, escondido por muito tempo e só ressuscita, põe aspas, em 2001. Enterraram mesmo debaixo do tapete. Aqui está ela junto a jovens entre 5 e 20 anos que estavam em detenção, lá na cidade de Berendim do Pará, no trabalho de evangelismo dela. E aqui, a única senhora no meio dos poderosos senhores, né? E tem uma questão interessante aqui, que é a seguinte. A Frida foi, na verdade, durante uma convenção, convenção aqui dentro das Assembleias de Deus, é uma reunião de pastores. Então, a partir de 1911, 1916 e 1917, quando eles tiraram o nome Missão da Fé Apostômica e colocaram o nome Assembleia de Deus, que era um nome de procedência americanizada, o que é que eles fizeram? Eles começaram a reunir os pastores para tentar organizar o trabalho. Em 1930, a reunião que foi feita no Rio Grande do Norte, região nordeste do Brasil, teve um tema especial. Frida Wiggins. Como vamos lidar com uma mulher, que é convocada pelo marido, para ser gestora da igreja e comandar como pastora, presidente do campo Eclesiástico. Frida foi proibida de frequentar, ou melhor, de assumir a direção das igrejas mesmo na ausência do monarco. Poderia apenas, apenas, poderia pregar e continuar o trabalho com uma editora de um jornal das Assembleias de Deus. Nessa época, já o jornal Mensageiro da Paz, era a editora-chefe, responsável pelos artigos. Inclusive, foi responsável também por traduzir os hinos do sueco para o português e editá-los dentro da nomenclatura das Assembleias de Deus brasileiras. Olha a frase que ela fala, meio que uma despedida voraz do jornal. Muitos pensam que a consagração que faz o pastor é um erro. Esta é apenas uma confirmação de Deus. É um auxílio diante da lei social poder exercer as funções de um ministro do Evangelho. É preferível, então, ter a realidade sem os títulos. O verdadeiro pastor nunca é dirigente em absoluto. Ele tem o Espírito Santo como dirigente e não como seu auxiliar. quer dizer, é uma baita judocada dizendo, olha, vocês estão montando um modelo que não foi o modelo missionário da implantação e esse modelo vai degrigomar para outra coisa. E foi o que de fato aconteceu. O modelo que era congregacional de participação masculinativa se torna um modelo episcopal com predominância masculina. E tem um pontinho que eu coloquei aqui, que a justificativa é pneumatológica. Em que sentido? O Espírito Santo parece que só tem o alvo masculino. Não sou teólogo. É uma interpretação da igreja. Teria mais tempo para tudo isso. Trabalho religioso. O trabalho religioso, e aí, levando em consideração o perfil da Assembleia de Deus, segundo Pierre Bourdieu, exercício de poder de consagração. O que está aí colocado como formação de bens é por minha conta. E aí eu faço um acréscimo dentro das concepções colocadas pelo Bourdieu para tentar atualizar um pouco o enquadramento da teoria dele dentro do mercado brasileiro, que é altamente dinâmico e altamente multifacetado. Em que sentido? Tem tempo ainda. Nós ganhamos uns minutinhos, né? Mais quatro minutos. Ok, agora tem. E aí eu fiz uma divisão. Produção de bens religiosos e produção de bens de salvação. Vou voltar aqui. Produção de bens religiosos no sentido mais geral. Vendo materiais que são comercializados via troca. Produtos, dinheiro. Divulgação de vendas de pílias, jornais e revistas, material fonográfico e vestimentos. Aqui eu coloquei uma observação que é o seguinte. Há uma relação nesse mercado de bens religiosos mais geral entre santidade e mercado. Em que sentido? As assembleias de Deus, principalmente hoje, elas estão se blendando no seguinte sentido. A ideia de santidade parece a necessidade dentro dos produtos e serviços que a própria igreja oferta. Em que sentido? Um modelo musical específico. Um modelo de tradução bíblica específico. Um modelo de vestimenta específico. Um modelo de axis corporal em relação a comportamento específico. Então, montando esse enquadramento da ideia de santidade conforme a instituição moldou, se coloca um nível de mercado interno que circula nele mesmo. Em que sentido? Muitos tipos de bíblias sendo vendidas. Muito material fonográfico sendo produzido. Muitas vestimentas específicas sendo colocadas no mercado. Interessante que eu estava no WhatsApp. E, de repente, um pessoal da igreja me manda um WhatsApp. E era um modelo de gravata novo. De metal. Doblável e tudo. Eu disse, isso é chique. Eu nunca vi um negócio de metal, brilhoso, bonito. E, como eu também faço parte da igreja, ele me mandou um recado assim. Eita, irmão, vai ficar bonito para a esposa. Se usar essa saquinha, vai ficar bem. Quer dizer, fomenta-se o nicho de mercado interno. Coloca-se um padrão. Se estabelece um axis corporal. E coloca a nomenclatura de santidade. Esse é o modelo de proteção de mercado. E aí, você tem, de 1980, o modelo mais clássico de trabalho religioso interno. Que aí estão embasados em assistência, saúde, educação. E, a partir de 1980, uma agressividade um pouco maior em relação a outros índices. Só para finalizar. Produção de bens e salvação. Aqui, então, é um detalhe crucial da forma como o pastorado faz o seu trabalho. Eu vou só adiantar para isso aqui. Na verdade, os círculos aqui é o que são interessantes. Essa parte que eu coloquei como introdutória aqui não vai interessar tanto, porque eu dei uma deslizada aqui. Mas, nos círculos, tem-se a ideia de troca de dádivas por contradádivas. Em que sentido? As dádivas serão salvação futura, eternidade, corpo incorruptível. Quem não quer um negócio desse? Muitas pessoas se interessam por uma situação como essa. Então, elas serão dadas como dádivas religiosas. E, da parte dos consumidores, ou dos membros das comunidades, o que é que se terão como obrigação? Dizemos de ofertas, tempo e serviço. Então, isso vai aparecer dentro da nomenclatura religiosa como relação de dádiva e contra dádiva. Quando, na verdade, isso aqui é transfiguração de um mercado. Você tem trocas aqui acontecendo. E não são trocas simples. Tanto que é uma igreja que tem 18 milhões de membros, é uma igreja que cresce economicamente muito forte, é uma igreja que tem um percentual de aquisição de membros retirados da Igreja Católica e de outras denominações também muito impactantes. Desculpa a pressa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.